O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos ensinos Não olhar pra trás, esperar a paz que me traz, a ausência do seu olhar Traz as asas do novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendiz Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barra, eu te tremo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos instinos Não olhar pra trás, esperar a paz que me traz, a ausência do seu olhar Traz as asas do novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendiz Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barra, eu te tremo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barra, eu te tremo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Como você vai falar pros seus pais, que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles, é sem desconto, se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado, na conversa de um tal amigo Se amando de amor, marcando o love escondido, que amigo faz isso Erick da mídia Se amando de amor Eu te tremo agora, por favor me ensine como guardar Eu te tremo agora, por favor me ensine como guardar Eu te tremo agora, por favor me ensine como guardar Perdoar flagrante Perdoar flagrante não existe Eu te dei a mão, você me deu chifre Foi chifre Não O que você fez não tem verdade Perdoar flagrante não existe Eu te dei a mão, você me deu chifre Foi chifre Eu te dei a mão, você me deu chifre Eu te deixei Eu te deixei Gabriel Advogações Eric da Mídia, o baiano estourado Eu vou pegar esse avião Com ter vontade de descer Mas ele já saiu do chão Ou faltou tempo pra dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que chorava Com saudades de você E você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Oh meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus sobreviver Tenho a chance, vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Oh meu amor, me arrependi Eu amo você, eu amo 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 Biquinho sensação, bora biquinho Tá com saudade de mim Volta pro passado, foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido de amar errado Mas te desejo tudo de bom, ao contrário Eric da Mídia, o baiano estourado Se eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei meu coração Eu não sonhei de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi E até vergonha seres disso aí Eu não sonhei de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha seres disso aí Se arrependimento matasse eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei meu coração Eu não sonhei de ninguém Eu não sonhei de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha seres disso aí Eu não sonhei de ninguém Se acabou nem te conheço Desse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha seres disso aí Eu não sonhei de ninguém 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 Mulher Eu nunca vou ser Meus olhos se viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito Éric da mídia O baiano estourado Só quis levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou presidiário cumprindo sentença Sou velho diário perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia esperando avião Os olhos se viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco ainda me resta Só quis levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou presidiário cumprindo sentença Sou velho diário perdido na areia Esperando que você me lê Sou pista vazia esperando aviões Solamento do canto da serenha Esperando o naufrágio das embarcações Dois Eita, pista Aí você me acaba, velho, com esse choro Eu gosto demais de sangue Ave Maria Essa canção é um hino Tchapaquê Só pedrada 8.0 E essa daqui É pra gente comer água Vamos tomar uma junto Bora! São quase 5 da manhã Eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que Erick da Pídia O Maiano Estourado Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu digo Eu amo A gente não tá mais justo Mas ainda te amo Te amo Eu sei que errei Mas é raro é o maiano É raro é o maiano, mulher Eita! Mascatinho na guitarrinha Rebeta, Mascatinho Vou tomar uma, viu, Mascatinho Toma uma, velho São quase 5 da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu digo A gente não tá mais justo Mas ainda te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu digo Se você dizer que quer voltar Eu digo Eu sei que eu errei Mas é raro é o maiano Sucesso! Minha amiga, mano, um batidão Vovó! Maestro Seijo Essa daqui é pra tocar no pareira Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Eric da Mídia O maiano estourado Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usar é o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo No errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Se eu vou fuder Meu Deus Eu não quero nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou Deixa eu ir aí me machucar Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu ir aí me machucar Se eu ir aí me machucar Se eu ir aí me machucar A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fegador A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas E amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Seu sorte esqueça sim Anestesiado Em pedaços de mim em camas variadas E amores mal vividos Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos? Se eles estão salvando o que fez comigo? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de ficar falando? Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueça sim Anestesiado Anestesiado Hoje aqui nesse botel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da volta Hoje essa hidro não liga Calma que não é briga É que ontem eu viro mais que soar O nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu amor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E a Lidia ama, viu? Não é pouco a Lidia ama pra caramba, viu? Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu A Lidia ama, viu? Não é pouco a Lidia ama pra caramba, viu? A Lidia quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele, igual a eu tem mil A Lidia ama pra caramba, viu? A Lidia ama pra caramba, viu? A Lidia ama pra caramba, viu? Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu amor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E a Lidia ama pra caramba, viu? A Lidia ama pra caramba, viu? Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu A Lidia ama, viu? Não é pouco a Lidia ama pra caramba, viu? A Lidia quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele, só tem ele Igual a eu, tem mil Que a Lidia ama, viu? Toda a galera do Arrocha, vídeos Mega status Eita, fofinho de divulgações Esse é moral Minha amiga Raiane Rafaela, vubuá Ô, musicão Essa daqui eu vou cantar pra você se apaixonar Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool Na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio De arrependimento Eric da Mídia O Baiano Estourado Eu perdi a chance Quando me entreguei Pro tronque Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste Nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste Nem briga pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Corte vermelho Pra seguir em frente E eu E eu Sigo solteiro Pra sempre Ô, musical Eu perdi Minhas chás Quando me entreguei Pro tronque Se não for com você Não vai ser Com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste Nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter veste Nem briga pelo seu buquê Dói saber Dói saber E calma é Mas essa daqui É do jeito que a gente gosta Uh E aí